Fundado há apenas seis meses em Rolim de Moura, o Instituto Irã vem transformando a vida de mães e mulheres do município, especialmente aquelas que enfrentam o desafio de cuidar de crianças com autismo. O Instituto oferece apoio psicológico, material e jurídico, promovendo um ambiente de acolhimento e suporte para mulheres em estado de vulnerabilidade social. Desde a sua criação, o Instituto Irã já ampliou significativamente a sua rede de apoio, hoje atendendo cerca de 40 crianças. Segundo o Instituto, o objetivo é fornecer uma rede de apoio para mães e mulheres de todas as idades, para que elas possam enfrentar melhor os desafios do dia a dia. O trabalho é realizado por uma equipe, que doa seu tempo e conhecimento para auxiliar as mães e seus filhos, como afirma Irã Sandra, presidente do Instituto. O Instituto Irã tem a finalidade de trabalhar com mulheres em vulnerabilidade social, mulheres que têm baixa renda. E o nosso objetivo, além de trabalhar com essas mulheres, é desenvolver nelas o empreendedorismo e também fazer um trabalho com as mães atípicas. Hoje nós atendemos mais de 40 crianças aqui no Instituto. E nós trabalhamos com cursos de qualificação, atendimento com médicos, com saúde mental, psicólogo, maçoterapeuta, nutricionista, atendimento jurídico. E nós já promovemos cursos também, tanto de curso de corte de cabelo, sabão, maçoterapia e mini pizza, para que essas mulheres também possam ter o seu primeiro empreendimento ali e ajudar no seu recurso financeiro em casa. Para financiar suas atividades e expandir sua estrutura, o Instituto promoverá um bazar beneficente no próximo dia 9 de novembro. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para manter e ampliar as operações, permitindo ao Instituto atender ainda mais famílias. O bazar contará com a venda de roupas, acessórios, calçados e outros itens, todos doados pela comunidade local e por parceiros do Instituto. Dandila Tavares, colaboradora do setor jurídico do Instituto Irã, conversou com a nossa equipe a respeito do projeto. A gente trabalha em conjunto no departamento jurídico, que visa aconselhar, amparar mulheres em estado de vulnerabilidade. Então, muitas vezes tem ali uma assistência relacionada à previdência, relacionada a casos criminais, como Maria da Penha, e outros casos que também a gente atende aqui no setor jurídico. Com uma proposta inovadora e humanitária, o Instituto Irã presta assistência material e psicológica, se consolidando como um espaço de convivência e apoio mútuo.